Não era tão louco, meu pai nos abandonou e o coração sobrou, eu, minha mãe e ao Porque de novo o mundo me responde, porque levou minha mãe no final E aprendemos com o que nem entendemos Vamos trazer de volta, mas da pior forma Eu aprendi que humanos só revivem, essa é a letra do que equivale Não podia acreditar na verdade que estava na minha frente Pois eles levaram a minha pele, levaram também o corpo do meu irmão O devolvão, nem que leve em meu coração Nós sofremos, mas não percebi que você sofre muito mais que eu Me desculpa, irmão, eu consigo te entender Mas você não está sozinho, por quê?